Olá, o TH Entrevista dessa semana recebe o reitor da Universidade Federal de Alagoas, José Aldo Tonholo, que vai falar das dificuldades que a Universidade vem enfrentando e poderá enfrentar agora em mais um novo ano letivo. Professor, seja bem-vindo ao TH Entrevista. 2021 já não foi um ano tão bom para as instituições federais e agora em 2022 há um receio que a situação piore, não é isso? Pois é, Lucas, a gente está numa situação crítica do ponto de vista orçamentário e se de um lado a comunidade tem toda uma expectativa com relação ao retorno presencial, a retomada das atividades de extensão, a retomada das bolsas, vem essa enxurrada de água fria que foi praticamente o congelamento do orçamento da Universidade do ano passado para esse. Mas vão ser momentos muito difíceis, a Universidade vai continuar aberta, vai continuar trabalhando, vai dar muito trabalho para a gente gerir dessa forma, mas a Universidade tem muita energia e tem mostrado a sua competência como mostrou nesses dois anos tristes de pandemia e a gente vai continuar garantindo a educação de igualdade que o Estado de Alagoas tanto precisa. Então, não é algo fácil, né? Porque é um corte grande. E esse corte pode atrapalhar na qualidade da instituição? Pode, pode sim. A gente teve um ano de 2019 com um orçamento discricionário da ordem de quase 170 milhões. Esse orçamento caiu no ano de 2020 para cerca de 140 milhões, no ano passado para cerca de 102 milhões, e agora a gente teve um pequeno acréscimo da ordem de 103 para 104 milhões. Mas esse acréscimo não é nada comparado com o que a gente teve inflação do ano passado para cá. E desenvolver atividades numa universidade em épocas de Covid sem atividade presencial é um custo. Com atividade presencial, atividade de campo, o custo aumenta substancialmente. Então, a gente vai ter que fazer o civiro nos 30 para continuar mantendo as atividades essenciais em dias. Mas, certamente, vai ter algum tipo de prejuízo para a instituição. Até porque essas atividades não só são dentro do campo, né? Também sai além dos muros da universidade, não é isso? Pois é, a universidade... A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a Universidade Federal de Alagoas não está mais só num único campus. De primeira, a gente tinha universidade aqui no campus de Maceió. Hoje nós estamos em oito cidades, o nosso programa de interiorização é um programa muito forte. Nós estamos aqui em Maceió, Rio Lago, Nave Sosa, mas nós estamos também em Palmeira, em Penedo, em Arapiraca. Nós estamos também em Delmiro, em Santana do Ipanema. E em algumas ações em que a gente tem ido a campo nesse período de pandemia, as atividades presenciais são essenciais. E a gente está vendo as dificuldades de ter essas atividades desenvolvidas em todos os campos. Principalmente agora com a retomada da graduação. Então, é um momento em que vamos a campo, vamos a campo em todo o Estado. A expectativa, o indicativo que nós temos é de retomada presencial agora, no dia 21 de março, se a pandemia assim nos permitir. E nós estamos nos preparando para esses desafios aí, de voltar ao presencial, mesmo em situação de orçamento extremamente prejudicado. Professor, há um reconhecimento da sociedade civil, dos poderes públicos e privados, já a importância da universidade. Mas esse reconhecimento não se torna o orçamento, o que seria ideal para garantir todo esse processo que a universidade faz aqui no Estado. E qual seria o orçamento ideal? Existe um orçamento ideal? A gente nem fala em orçamento ideal, porque existe o orçamento oficial da universidade, existe toda uma questão de necessidade de orçamento que é paralelo ao discricionário. Por exemplo, para as atividades de pesquisa, para as bolsas de pós-graduação, para as atividades de extensão, recursos para a cultura. Ontem eu tive o privilégio de participar lá no Espaço Cultural, na Escola Técnica de Artes, da primeira peça presencial já nesse retorno, primeira atividade presencial já desse retorno da universidade. E a gente vê a sociedade ávida por esse retorno presencial, a universidade dando resposta, só que não é só o orçamento da universidade que está sendo prejudicado. Nesse momento, o dinheiro para a cultura no país se exauriu, não existe mais investimento para a cultura. Parece que, nesse atual governo, cultura não é prioridade. A educação parece também não ser muito prioridade, porque o corte nas universidades federais está posto em todas as universidades federais. Isso afeta diretamente as nossas atividades de ensino, mas também as nossas atividades de pesquisa. Só para você ter uma ideia, no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que é a grande fonte de recursos para a área de pesquisa, nós temos um contingenciamento da ordem de 9 bilhões de reais nesses últimos anos, que não foram liberados. E aí a gente começa a entender por que o Brasil não apresentou até agora uma proposta de uma vacina 100% nacional, apesar da iniciativa das universidades, país afora. Porque não tinha investimento em ciência e tecnologia. A CAPES, cortando bolsas de mestrado, de doutorado. Então, quando a gente fala de orçamento, a gente tem que pensar no fomento às atividades específicas da universidade, a manutenção da universidade, mas a gente também tem que pensar no fomento da ciência e da tecnologia, no fomento à inovação, no fomento à cultura, que é a parte integrante da universidade. Nós temos os cursos de arte, os nossos museus. Ontem mesmo eu tive uma alegria e uma tristeza. A alegria de ver o Misa inaugurando agora uma exposição infográfica muito interessante do Jaraguá de outrora. E, ao mesmo tempo, a tristeza de saber que o Vendaval e a chuva de anteontem derrubaram parte do telhado do Teobrandão, do nosso museu, e afetou parte do nosso acervo. Mas por quê? Porque nós não temos um centavo para investimento na cultura, nos nossos equipamentos culturais, nos nossos museus. Então, é um dilema muito grande. Uma sociedade organizada precisa de ter educação forte, precisa de ter ciência forte, precisa de ter desenvolvimento tecnológico, precisa de ter cultura forte. E não adianta investir num desses só. Tem que ter um trabalho de convívio. É um trabalho conjunto, né? Professor, a gente viu que recentemente saiu uma matéria no site da UFAO que o senhor mesmo respondeu nesse material que seria necessário, que seria bom, na verdade, que o investimento, que o orçamento fosse próximo do que foi aprovado em 2019. Isso daí daria para continuar os trabalhos sem ser tão impactado? A gente pede a recomposição com relação ao orçamento de 2019 como forma de diminuir, mitigar os prejuízos que a gente está tendo. Mas esse definitivamente não é o orçamento ideal da universidade. Só para você ter uma ideia, Lucas, nesse momento, 2022, nós vamos ter um investimento, quando eu estou falando de recurso de investimento, capital, que é para obra e para equipamentos, menor em números inteiros do que a gente teve em 2006. Só que em 2006 a gente não tinha feito a expansão para os campos do interior. Nós estamos em 2022 com uma universidade que é cinco vezes maior em tamanho, em atendimento de estudantes, e com um orçamento no valor absoluto que a gente tinha lá em 2006, sem contar a inflação. Então, esse é um orçamento que efetivamente vai nos prejudicar. Nós vamos ficar com os prédios desgastados, a gente não vai conseguir atender a umas emergências de reformas que têm que ser feitas. E isso prejudica toda a atividade da universidade. Professor, por conta disso, foi feito um apelo à bancada federal para que eles conseguissem reverter essa situação. Já existe uma resposta em quanto a isso? Já existe. Eu tenho aqui, mais uma vez, que agradecer a nossa bancada federal, os nossos senadores e os nossos deputados. O projeto do governo foi enviado, a comunicação do governo para a Câmara, para o Congresso, com a PELOA, o projeto da lei orçamentária. E o valor foi muito limitado. O valor do orçamento da universidade estava a cerca de 102 milhões. Mas, lá no Congresso, na hora do mexe-meche, do ajusta daqui, ajusta de lá, atende aos interesses dos parlamentares, de governo federal, nós recebemos ainda um corte no relatório da ordem de 13 milhões de reais. E aí nós acionamos a bancada federal, os nossos deputados e senadores, e nós conseguimos reverter esse corte entre o relatório preliminar e a aprovação da lei orçamentária, que sai de PELOA e vai para LOA, a lei orçamentária. Então, nós subtraímos um possível corte de ordem de 13 milhões, que aí ficaria absolutamente impossível de gerir a universidade com mais esse corte. Mas isso aconteceu com a Universidade Federal de Alagoas e mais sete universidades que conseguiram reverter. Infelizmente, das 69 universidades federais que a gente tem na rede, só sete, nós e mais sete, conseguimos reverter. E isso vai ser um problema muito grande para as outras universidades também. Nesse momento, a ação que a gente teve com a bancada federal resultou numa ação extremamente positiva. Eu tenho que agradecer aqui à bancada federal, que tem sido sempre parceira da universidade. Então, só para a gente encerrar esse bate-papo, qual a atual situação da universidade neste momento? Nesse momento, nós estamos fazendo a distribuição orçamentária com base no decreto que está saindo do governo federal. E nós estamos apertando todos os cintos possíveis para garantir que a gente tenha um retorno presencial, se possível, a partir de 21 de março, de acordo com o indicativo do Consune, mas que seja um retorno seguro para as pessoas. Nós temos que ter muita responsabilidade para com a segurança das pessoas, mas sem abrir mão daquela qualidade que a Universidade Federal de Alagoas sempre teve, inclusive quando estava no modo remoto nas atividades de ensino de graduação. Então, esse é um desafio que está sendo posto agora para toda a comunidade universitária, mas a gente já vê avanços na área de biossegurança, na limpeza do campus, na preparação dos blocos, nos afastamentos de cadeira que já estão acontecendo nas salas que já estão fazendo essa programação, as medidas de testagem da equipe, preparação de álcool em gel, cartazes, a parte de comunicação, que já está a todo vapor. Creio que nós vamos ter um retorno seguro e com a qualidade que nós desejamos agora no dia 21 de março. Professor, mais uma vez, obrigado pela participação no TH Entrevista. E foi importante o senhor ressaltar que, durante a pandemia, os trabalhos continuaram, a UFAO não parou em nenhum momento, né? Muito pelo contrário. A UFAO trabalhou mais do que nunca. Apesar de que as aulas não estavam no presencial, nós trabalhamos nas nossas atividades fins, as atividades de pesquisa na universidade deram muito resultado nesse período, e a gente trabalhou também nas atividades COVID, auxiliando a população lá com o nosso hospital universitário, com sistemas de testagem, com as cartilhas. Por exemplo, a gente desenvolveu cartilha de saúde mental, cartilha para ajudar a população a usar o auxílio emergencial do governo federal, né? Aquele auxílio do COVID. Então, a universidade esteve o tempo todo presente, o tempo todo agindo na nossa sociedade. E a sociedade reconhece isso. Que bacana. Professor, obrigado mais uma vez pela participação aqui no TH Entrevista. Eu é que agradeço sempre à tribuna e à equipe. Com essas informações, o TH Entrevista dessa semana fica por aqui. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais.